O Deralie, além de ser um restaurante maravilhoso, eles ainda têm essa cozinha no meio do salão. Então você pode fazer, agendar essa aula de cooking class. Muito bacana! E hoje a gente vai aprender a fazer o prato do sultão, que é um prato super famoso da culinária otomana, porque aqui na Turquia você tem vários tipos de culinária. Esse restaurante é focado em culinária otomana, e vocês sabem que eu sou zero à esquerda para cozinhar. Então eu trouxe Marcelo para aprender comigo. Você tem que fazer isso também. Não, não. Começa. Você gostou? Sim, o que eu vou comer? Você tem que ir e pegar o zimeiro. Você realmente gostou. Esse é o primeiro lugar. Esse é o segundo lugar. Mas ele não disse, não, ele disse. Ele disse! Mas ele disse! E que ele disse! Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que você acha para mim, você tem que fazer. O que você acha para mim? Eu vou fazer uma coisa para ele e uma coisa para mim. Muito bom, boa ideia. Agora, eu te encontrei com você apenas uma hora atrás e nós somos uma boa equipe. Sim, ele é melhor, certo? Sim, claro. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.